Boa noite meus amigos chegou aqui essa acho que é a XJ6 ou R1 acho que é a XJ6 Vamos tirar duas amassadas aqui ó esse vinco aqui e o seu outro aqui Já fiz aqui um suporte ainda tem que prender aqui ó vou botar a madeira aqui prendendo e aqui eu já prendi na frente Meu super cavalete antigo pra caramba mas é bom que ele não mexe e é bem firme É isso ai vamos começar Bom pessoal depois de umas horinhas aí já acabei Deu um trabalho gostoso machuca a mão pra caramba Agora tem que dar uma polida aqui ó que a pino de nylon dá uns risquinhos Bom dia pessoal acabei ontem esse tanque hoje vou dar mais uma olhadinha aqui Dá uma polida E nossa ontem eu dormi com as mãos tudo inchado Bom negócio de fio desamassado então aqui não é fácil Eu que já tenho uma certa anos aí de trabalho certo anos de trabalho martelinho Pega esses pepino aqui rapaz não é fácil Mas graças a Deus mas graças a Deus a gente é meio teimoso não gosta de fazer umas coisas difíceis E conseguimos graças a Deus É isso ai pessoal grande abraço a todos ai E vamos trabalhar um abraço Agora já poli polidinho Agora vamos montar aquela boia Agora vamos montar aquela boia Eu vou pintar aquela boia O que eu fio desamassado? Eu vou tentar fromconoce e eu já fiz vous